Ó, 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 isso aqui é uma, isso aqui é um comparativo, tá? Ó, o ser humano e a garrafa, tá? Olha a garrafona aí. Mônaco usaria uma garrafinha dessa por ano. Então, Mônaco gastaria uma garrafinha dessa aqui, ó, por ano, comparativo com o planeta Terra, tá? Tá? Seychelles, excelente bandeira, inclusive. Congo. Olha lá, Ruanda, Ruanda, já vai crescendo. Quero ver o Brasil. Olha o Chipre. Ó, Paula Magné. Dinamarca, cara, Dinamarca gasta pouca água, cara. Olha lá, é um país de território grande, né? República Democrática do Congo. Irlanda, pouca água, Irlanda também. Jamaica, tá? Uruguai, ó, Uruguai que perto, olha lá. Nova Zelândia. Finlândia. Caralho, o Reino Unido. Achei que ia ser mais o Reino Unido, hein? Tá na Marrocos. Caralho, o Reino Unido é só isso, cara? Não é pouco, não? O desperdício de água dos caras tá... Opa, opa, virou a esquerda. O Lombia, Austrália, Afeganistão, Arábia Saudita, Alemanha. O Turcomenistão desperdiça mais água que a Alemanha. Obrigado por todo o elogio aí, ó, Kozuki. Tamo junto. Seja bem-vindo aí. Itália, Chile, Canadá, tá? Olha a gentilha. Turcomenistão desperdiça mais água que a Alemanha é só o Reino Unido é só o Reino Unido. Turcomenistão desperdiça mais água que a Alemanha é só o Reino Unido. Turcomenistão desperdiça mais água que a Alemanha é só o Reino Unido. Olha o Brasilzão aí. Rapaz, olha o tamanho da garrafa do Brasil aí. Ganhamos da Argentina. Aí, porra, comemora, caralho. Ganhamos, porra, essa é nossa. Essa é nossa, porra. Mas, peraí, peraí, peraí. Peraí, ganhamos da Argentina. Mas os Estados Unidos não apareceu ainda não, né? Rússia, Japão, Vietnã, caralho. Olha o México. Irã, mano. Olha o litrão. Olha lá. Estados Unidos. Caralho, Estados Unidos é o galão de 20, né? Caralho, é muito além do resto da galera, mano. É muito além. É tipo assim, o dobro do segundo, né? Muita coisa. Ah, peraí, a China gasta mais, velho. Índia. Índia. Fala da Índia. Não esperava essa Índia. Tá aí, a Índia vem com o litraço de quatro. Caralho, interessante, interessante, interessante. Eu gosto desses videozinhos assim, né? De... Quebando um milhinho de boa, galera. Show de bola. Quebando um milhinho aqui. E você não saca aí, ó. Olha aí, ó. Espirinha. Aba a boca, velho. Aba a boca do saco, filha da puta. Lága burro, macho. Ha, 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 ha A CIDADE NO BRASIL